Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas em ponto o Boletim Tempo desta quinta-feira. Está no ar. Começamos essa edição falando que ainda tem focos de incêndio no prédio onde funcionava o supermercado Big Amigão, na Compensa, zona oeste de Manaus, que pegou fogo no domingo. O esforço do Corpo de Bombeiros é grande para apagar as chamas. Desde domingo o trabalho dos bombeiros não para. Já são quatro dias de esforço no rescaldo, mas ainda tem fogo. Alguns focos de incêndios espalhados. Até agora 10 viaturas e 130 mil litros de água foram usados. Devido aos produtos que lá são vendidos, como óleo, manteiga, esse produto ainda fica um certo tempo abaixo do material de latas, de sacos plásticos ainda, queimando ainda. Então é preciso fazer um rescaldo esforçado lá, revirar todo o material lá para poder apagar esse incêndio. A causa do incêndio ainda não foi confirmada. O caso do supermercado levantou preocupação com incêndios em pequenas e grandes empresas na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a setembro de 2018 foram registrados 234 casos. Entre eles, 18 foram empresas de pequeno e médio porte e dois empresas de grande porte. O ideal é que a empresa tenha uma equipe preparada para agir em situações como esta. Os sistemas fixos, que são os hidrantes, reserva de incêndio, que é aquela água que vai ser usada. O combate a incêndio, só para isso. É, e a Defesa Civil fez uma vistoria no local e toda a estrutura vai ser demolida porque há risco de desabamento. O dono do estabelecimento é quem vai arcar com os custos da demolição. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil do município fez uma visita técnica no local. Após 72 horas do incêndio, a situação dos moradores que ficam aqui em torno do supermercado ainda é bastante complicada. A fumaça prejudica a saúde e o prédio ainda corre risco de desabar. Dez casas foram interditadas. Muitas delas ficam ao lado do supermercado. Desse lado, o medo é desabar, né? Desabar para cima das casas. Aqueles mesmos vêm aqui e pedem para as crianças não brincar na rua. A preocupação é evitar que acidentes graves aconteçam. Estivemos lá nas residências fazendo uma vistoria. Então foi verificado o risco de desabamento e as residências e os moradores foram retirados para um local seguro. Com a orientação da Defesa Civil e junto com o proprietário retiraram os moradores para que eles foram para um local seguro. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local para ajudar nas investigações. Ainda não se sabe o valor do prejuízo. Agora a gente fala de eleição. Você sabe que este ano, além de presidente, deputado federal, estadual e governador, nós iremos votar em dois senadores, né? É isso mesmo. Por isso que o programa agora começou ontem. Uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Vamos conversar com a Márcia Lasmar, que está no estúdio do programa. E hoje tem mais um candidato que vai aí, né, expor as suas propostas para essa candidatura. Não é isso, Márcia? Bom dia. Bom dia, Bruno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Realmente, ontem nós começamos mais essa sessão democrática, né? Esse momento em que você vai poder ouvir propostas. E todos os dias nós vamos receber um candidato. E hoje nós recebemos o Issa Abraão, do PDT, que vem hoje para poder conversar com a gente, mostrar propostas, falar de ideias, para que nós possamos escolher quem serão os dois candidatos em que nós vamos escolher. E poderemos votar no próximo dia 7 de outubro de 2018. Então, é mais uma oportunidade para todo mundo conhecer e ficar à par das propostas e ideias. É para isso que o programa Agora, todos os dias, traz para você informações sobre política e tudo isso. E hoje você vai ter mais uma oportunidade. Olha, hoje também tem o nosso quadro da Minha Casa Agora, que vai ser lá no Morro da Liberdade. Você que está do outro lado vai poder ver aquela brincadeira do Emerson Santos, né? De entrar na casa das pessoas, trazer muitas histórias para ser contadas, né? As pessoas que estão lá vivendo nesse bairro que é tão antigo e tão tradicional na nossa cidade. A gente vai trazer hoje no nosso quadro da Minha Casa Agora. Hoje a gente também recebe, traz para você, infelizmente, a notícia de polícia. Para quem está acompanhando aqui o boletim, no programa da comunidade, a gente vai trazer que um jovem de 20 anos foi perseguido e morto com cerca de 12 tiros. Acreditem! Foram 12 tiros! E mais um caso aí, claro, de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Já são as primeiras informações que a polícia traz. E esse crime aconteceu lá na zona sul da cidade e é destaque no programa da comunidade. E a gente também vai trazer notícias de trânsito. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente com um micro-ônibus. É destaque de trânsito que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Foi lá na Conjunto Viver Melhor 2 e a gente vai trazer detalhes dessa informação, porque, infelizmente, é o segundo acidente que a gente traz em dois dias. Ontem nós também trouxemos um acidente que aconteceu na cidade e, infelizmente, a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso trânsito. E, olha, a gente também vai trazer informações de maués. A polícia prendeu três homens que mantiveram uma jovem em cárcere privado por dias. A jovem tem 17 anos e, segundo as primeiras informações, ela ficou sob uso de entorpecentes, uso de drogas, nesses dias em que ela ficou sob cárcere. Está aí as imagens da jovem. A gente, obviamente, precisa escondê-la, não podemos mostrar o rosto, porque ela tem só 17 anos. E no local onde ela foi encontrada com os outros três, a polícia também encontrou simulacros, armas de fogo e, obviamente, drogas entorpecentes. É destaque que a gente vai trazer para você e para todo mundo que está acompanhando o nosso boletim em tempo de agora e o programa da comunidade que começa às 10h40. É isso, Bruno. Obrigado, Márcia. Bom programa para você e toda a equipe, viu? Obrigada. A gente viu que a Márcia falou de Maués, mas teve ocorrência de polícia também em Parintins. Por lá, o delegado concluiu um inquérito que investiga a morte de um adolescente de 13 anos. O repórter Itadeu de Souza traz as informações para a gente. Bom dia, Itadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia com o delegado Adilson Cunha, que é o titular da terceira DIP. Bruno, é com relação ao caso do garoto de 13 anos que foi cacetado, levou uma paulada na cabeça no balneário conhecido como Areal, uma área de mata fechada aqui em Parintins, que já foi palco de mais um crime. Segundo informações do menor autor, ele foi agredido várias vezes pela vítima, sofreu vários socos na região frontal e para revidar essas agressões, ele pegou um pedaço de pau já no retorno para casa e veio a desferir uma pancada na cabeça da vítima. Também menor, de 13 anos de idade. Essa vítima, de início, ela não sofreu um dano imediato, né? Ficou acordada, foi para casa, depois passou mal, foi para o hospital. Infelizmente foi para o hospital, depois não resistiu e veio a óbito em decorrência dessa paulada na cabeça. Os menores já foram ouvidos, agora temos mais testemunhas ainda para ouvir e assim que terminar enviaremos o procedimento todo para o Ministério Público para que esse menor responda pelo ato infracional que ele cometeu. Muito obrigado ao delegado Adilson Cunha, de Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Que coisa, hein? Obrigado, Tadeu. E adolescentes que cometeram atos infracionais estão participando de um projeto que tem apoio do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eles ganham uma nova chance de recomeçar a vida e entrar no mercado de trabalho. Nas ruas o assunto é polêmico. Jovens que se envolvem no crime merecem uma segunda chance? É bom dar a segunda chance para eles. Eu acho bom isso aí. Toda pessoa tem o direito de segunda chance, né? De ser reeducado, de voltar para a sociedade. A maioria dos jovens que cometem atos infracionais depois de julgados acabam vindo parar em um centro socioeducativo como esse aqui, o Dagmar Feitosa. E agora, com o projeto Aprendiz Legal do Tribunal de Justiça do Amazonas, eles terão mais uma chance de serem reintroduzidos na sociedade. Eu acho fundamental essa parceria, esta ação do Tribunal, por vários fatores. Primeiro, porque serve de exemplo para todos os outros órgãos, tanto da administração direta quanto do setor privado também. Porque as pessoas erram, mas elas precisam de uma oportunidade para recomeçar. E o trabalho confere dignidade ao ser humano. O projeto deve ser expandido para pelo menos 10 municípios do interior do Amazonas, onde o Tribunal de Justiça vai contar com o apoio do Centro de Integração, Empresa e Escola. Para essa delegada, o projeto pode trazer vários benefícios sociais. Porque às vezes o menor pratica um ato infracional de pequena monta, por exemplo, uma lesão corporal, um furto. E aí vem essa possibilidade de ele ser inserido num projeto onde ele possa vir a ganhar meio salário mínimo. Segundo o Tribunal de Justiça, a previsão é que os jovens comecem a trabalhar até dezembro deste ano. Muito bom. E hoje tem festa. O Serviço Social do Comércio do Amazonas, o SESC, comemora 72 anos com uma programação gratuita no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus. Vai ter música regional por lá. A equipe técnica faz os últimos ajustes. É que hoje começa uma programação especial no Largo de São Sebastião, no Centro, Zona Sul de Manaus. O SESC Amazonas tem honra de estar apresentando mais uma edição do projeto Aldeia SESC Encontro das Águas, que vai acontecer aqui no Largo de São Sebastião, com uma vasta programação que inclui circo, dança, teatro, intervenções e música. Esta é a quarta edição do Aldeia SESC Encontro das Águas. Este ano o espetáculo está sendo realizado em alusão ao aniversário de 72 anos do SESC, que é comemorado nesta quinta-feira, dia 13 de setembro. Neste palco irão se apresentar os principais nomes da música popular amazonense e também artistas de várias modalidades. Uma estrutura também foi montada à plateia, que compareceu aos três dias do evento. Nesse final de semana aí, com essa vasta programação, venha para o Largo de São Sebastião, venha se divertir um pouco, venha rir, venha dançar e venha curtir o que o SESC está proporcionando para a sociedade manauara. Quem quiser prestigiar o projeto deve ir ao Largo a partir das quatro da tarde. O evento vai ser até às dez da noite e encerra no próximo sábado, dia 15. A entrada é franca. É uma boa programação, né? São dez horas e onze minutos. O Boletim Tempo fica por aqui. Outras notícias às dez e quarenta no programa agora. A gente se vê amanhã. Um excelente dia para você. Outras notícias às dez e quarenta no programa agora.